Música Chico foi um visionário, juntamente com Augusto, os dois se juntaram e deram vida a essa... materializaram essa experiência, trouxeram o frevo para o campo material. No ano que é comemorado os 100 anos do frevo, a gente tem um instrumento musical com o nome frevo. Para nós é uma grande honra, é um grande prazer poder participar desse marco histórico aqui. Gente, pela primeira vez uma marca importante de vibratos olhou para o frevo, que para mim é um ritmo mais lindo, mais difícil de ser tocado, dançado, mais difícil de ser cantado. Não é para todo mundo não. E representando essa levada maravilhosa que é o frevo, que é um gênero centenário, e hoje temos orgulho em ter um prato específico para esse ritmo tão genial, tão rico da nossa cultura pernambucana. E o frevo é basicamente isso tudo, né? É pernambucano, é recifência e tem na bateria a sua levada, né? O frevo chegou aonde os grandes gêneros musicais chegaram, como jazz, como rock, como filme. Então ele está no mesmo patalão. Hoje ele está no mesmo patalão. Se você imaginar que pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode sentir e levar o som do frevo, ele conseguiu traduzir o som e conseguiu marcar e registrar esse som para o frevo. E agora o nosso som, o nosso frevo, vai ser levado para o mundo todo através desse prato. Então assim, a felicidade é grande, está representando os doutes da bateria também aqui, enfim. Foi realmente um momento sensacional e viva a música pernambucana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho